Vamos lá. E fala aí rapaziada, eu sou o Tis e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, eu tô pensando há muito tempo em fazer esse vídeo, já fazem tipo um ano que eu tô pensando em gravar e eu acho que esse é o momento certo de eu gravar ele. Bom, hoje eu vou falar pra vocês como que eu perdi o meu pai. Pensei muito em gravar esse vídeo porque é um assunto meio delicado pra mim, então eu não sabia se eu ia conseguir terminar o vídeo, se eu ia conseguir falar sobre esse assunto, mas eu acho que eu vou conseguir, então vamos lá, né? Vou tentar pelo menos, vou tentar ser forte. Bom, já fazem seis anos que aconteceu isso, já fazem seis anos que meu pai não tá mais aqui presente. Eu sempre ouvi a galera falando que com o tempo a gente aprende a conviver com a dor da perda, sabe? Que a ferida ela vai cada vez se fechando. Mas pra ser sincero com vocês, não é nada disso, parece que com o tempo a dor da perda só aumenta e parece que a ferida ela só vai abrindo mais, sabe? Só vai rasgando mais a ferida. Eu tô gravando esse vídeo agora porque domingo é dia das mães e no final eu explico certinho, tá? Então assiste o vídeo inteiro. Bom, meu pai acabou morrendo doente, ele tinha cirrose medicamentosa, alguma coisa assim, tá? Eu não lembro o nome. Quando aconteceu isso eu tinha 12 anos, sabe? Tipo, eu não lembro o nome das coisas. Tava meio perdido na época, então desculpa, tá? Eu não lembro o nome direitinho de como que ele tava doente, né? Minha família era meio estranha, sabe? É tipo ao contrário, minha mãe era mais paizão e meu pai era tipo uma mãezona em casa. Meu pai sempre falava que o amor da vida deles era eu e meu irmão, eram os filhos dele. Não que minha mãe não ache isso, minha mãe também acha que eu e meu irmão somos o amor da vida dela. Porém, minha mãe ela é carinhosa de um jeitinho um pouco mais seco, sabe? Ela é carinhosa também, mas um pouco mais seco. Meu pai não, meu pai era mais mãezona mesmo. Quando eu perdi meu pai eu tinha 12 anos, meu irmão tinha 16. Imaginem vocês perder um pai com 12 anos e você acabar crescendo sem uma figura de um homem na casa, né? Tinha coisa que, cara, eu não ia falar com minha mãe, que eu não falei com minha mãe e que eu precisei aprender sozinho, sabe? Eu precisei aprender a fazer a barba sozinho. Eu precisei aprender muita coisa que meu pai poderia ter me ensinado e que não deu, porque eu perdi ele com 12 anos. Tá, eu vou conseguir gravar. Falei pra vocês que eu ia conseguir gravar, eu vou conseguir. E assim, galera, tem uma coisa que eu lembro dele no hospital que me marcou muito. Eu acho que meu pai, ele tava esperando a hora certa pra ir embora, sabe? Eu acho que ele tava querendo se despedir da gente, querendo ver se a gente tava bem, pra depois ele ir embora. Pra depois acabar com o sofrimento dele, porque eu lembro até hoje, foi uma coisa que me marcou muito. Que a última vez que eu vi meu pai, eu fui no hospital com meu tio. Entrou lá primeiro pra ver ele na maca, né? Ele depois voltou perguntando pra mim assim, Ô, Thiago, você viu o seu pai magro? Porque meu pai tava muito magro, magro mesmo, assim. E eu falei, não, tio, eu vi. Mas eu não tinha visto muito bem, sabe, meu pai magro. Mas eu queria ver meu pai de qualquer jeito. Então eu entrei com meu tio lá na sala onde meu pai tava, na maca. Enquanto meu tio tava conversando com os médicos lá, né? Eu fiquei do lado do meu pai, olhando pra ele. Meu pai, ele tava... Parecia que ele tava ali, mas não tava, sabe? Tipo, ele tava muito fraco. Então ele olhava pra mim, mas não conseguia se mexer, nem nada. E eu lembro que eu tava do lado dele, olhando pra ele. E do nada ele começou a erguer a mão, assim, bem devagarzinho. Tremendo, sabe? A mãozinha tava fraca. E eu lembro que ele fez assim pra mim, ó. Ele mandou um beleza pra mim, sabe? Na hora que ele fez isso, eu mandei um beleza de volta pra ele na hora, assim, chorando. E no momento que aconteceu isso, eu não entendi muito bem o que tinha acontecido. Mas hoje em dia, eu sei muito bem o que aconteceu. Nesse momento, meu pai tinha se despedido de mim. Porque depois de uns dias disso aí, ele acabou partindo. Então eu acho que esse dia, ele tinha se despedido de mim, sabe? Falando que tava tudo bem. Na hora eu não entendi, sabe? Mas depois, sempre que eu lembro disso, eu entendo. É... Eu entendo porque que ele fez isso. Ele tava dando tchau pra mim. Ah, velho, eu achei que eu ia conseguir gravar. É foda, cara, é foda. Então depois de uns dias disso daí, meu pai acabou partindo. Eu recebi a notícia dormindo. Eu tava de madrugada. Então não caiu a ficha no momento, sabe? Na hora que aconteceu. Só depois foi cair a ficha. Quando eu vi meu pai lá deitado. No velório, né? Só depois eu consegui entender as coisas. Eu tô gravando esse vídeo aqui perto do dia das mães. Porque eu sei que tem muita gente que, às vezes, não dá aquele valor que os pais merecem. Que a mãe merece, que o pai merece. E, cara, dê valor neles. Por favor, eu sei que é meio clichê. Eu sei que muita gente fala isso. Às vezes a galera não dá ouvido. Mas isso é muito... É realidade, cara. Dê valor pros seus pais. E não dê valor só um dia. Só porque domingo é dia das mães. Você vai dar valor pra sua mãe. Dá um presente pra sua mãe. Não, cara. Todo dia é dia da sua mãe. É dia do seu pai. Todo dia são dia deles. Não importa se são seu pai ou sua mãe de sangue. Se são seu pai ou sua mãe que te criou. Vizinho, vizinha. Ou a tio, ou a tia. Ou é avô, é avó. Não importa, cara. Se a pessoa te criou. Te amou. Você ama a pessoa. Considera como pai. Considera como mãe. Dê valor a eles todo dia. Todo dia. O ano inteiro. Não um dia só do ano. Porque hoje eu vejo isso. Parece que a gente tem que perder alguma coisa pra gente dar valor. E eu não quero que aconteça isso com ninguém. Eu quero que vocês se toquem antes. Que dê valor antes. Que abrace. Que beijem enquanto tá presente. Porque depois não tem como fazer isso. Tem dia que eu quero só lembrar da voz do meu pai. Que eu não lembro muito. É engraçado isso. Mas eu era muito novo, cara. Quando você é criança, você não lembra das coisas. E eu não lembro da voz do meu pai. Nossa, mano. Ah, eu só fico parecendo um pimentão chorando. Então, tipo. Tem muita coisa que eu não lembro. Que eu queria lembrar. Que eu queria, sabe. E eu só dou valor nisso agora. Hoje em dia, mano. Eu amo minha mãe. Eu sempre amei minha mãe. Só que hoje eu tento tratar ela de um jeito muito melhor, cara. Minha mãe merece. Minha mãe é uma guerreira. Vocês não fazem ideia de como minha mãe é uma guerreira. Ela conseguiu uma casa própria fazem seis anos, sabe. Esse apartamento. No dia que eu gravei um vídeo mostrando o apartamento. Teve gente falando, nossa, você tem que gravar um vídeo mostrando casa nova. Não uma casa velha. E, cara. Eu vou mostrar minha casa assim. Porque eu dou valor. É uma casa própria. Muita gente batalha por isso. E é uma conquista da minha mãe, sabe. Minha mãe é muito guerreira. Ela trabalhou a vida inteira desde os quinze anos de idade. Ela morou sozinha com os dezoito. Ela foi morar sozinha. Aqui pra minha cidade. Então, minha mãe é uma guerreira que vocês não fazem ideia. E hoje eu dou muito mais valor que eu dava, sabe. E eu não quero que vocês... Que seja tarde pra vocês se tocarem. Se toquem, sabe. Depois desse vídeo, cara. Vai dar um abraço na sua mãe e no seu pai. Ou liga pra ele se tá distante. No seu avô, na sua avó, na sua tia. Cara, não sei. Não sei. Dê valor, sabe. Ame mais. Ame mais. É clichê o que eu falo, mas é realidade. E assim, eu demorei pra gravar esse vídeo. Porque eu acho que deu pra perceber. Eu não consigo ficar tocando nesse assunto. Às vezes eu faço piada aqui no canal. Porque eu tento levar na esportiva, sabe. Eu acho que meu pai nem ia querer ficar vendo eu chorando. Então, eu tento ficar fazendo piada. Brincar. Levar isso na gozação, né. Mas... Dói muito por dentro. Dói muito. Dói demais. Só quem perdeu alguém da família sabe como que é. Alguém que ama. Sabe como que é essa perda. Então, é isso. Amanhã eu vou fazer uma missão com o Exército. Eu vou na rua entregar rosa pras mães na cidade aqui. E eu só tô fazendo essa missão pra mim pegar uma rosa e dar pra minha mãe. Porque o pessoal falou que quem fosse na missão ia ganhar uma rosa pra dar pra mãe, sabe. E eu não tenho presente pra dar pra minha mãe. Então, eu vou fazer essa missão. Só tô indo pra fazer isso. Pra mim pegar uma rosa e dar pra ela. Porque eu tenho certeza que ela merece. Ela merece muito mais, né. Mas só que eu vou dar essa rosa pra ela. E é isso, galera. Como eu disse. Valorize seus pais todo dia. Não é só um dia do ano. São todos os dias. E é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei. Desculpa ficar chorando, tá. Eu não queria gravar esse vídeo, mas... É um meio que eu queria ligar vocês, sabe. Eu gravo vídeos, assim, de entretenimento, react, tudo. Mas eu sempre quero, às vezes, passar uma mensagem por trás do vídeo. E eu queria trazer isso hoje aqui pra vocês, tá. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.